Bem-vindos a mais um novo episódio do Bora Incluir, o podcast da SMPED. Eu sou a Giovana Oliveira e estou aqui com vocês para falarmos de serviços, direitos e conteúdos sobre acessibilidade, inclusão e outros assuntos relacionados à pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. Hoje vamos falar da Comissão Permanente de Acessibilidade, mais conhecida como CPA, que em maio deste ano completou 27 anos. Ela é uma comissão de caráter deliberativo com um papel fundamental na construção de uma cultura inclusiva e na busca por acessibilidade em nosso município. Então fiquem por aqui que após a vinheta eu vou falar tudo sobre ela. A CPA é um órgão vinculado à Prefeitura de São Paulo e é reconhecida por seu pioneirismo, já que foi o primeiro órgão colegiado com função deliberativa e consultiva do Brasil voltado à acessibilidade e desenho universal. Por ser um órgão colegiado, a comissão é composta por representantes de diversas secretarias municipais, órgãos de governos e da sociedade civil. E seu objetivo é eliminar as barreiras arquitetônicas e de comunicação. Desde 2017 ela está vinculada à SMPED. Uma de suas principais características é o seu caráter deliberativo, ou seja, ela tem autoridade para tomar decisões ligadas à acessibilidade em cima de leis da gestão municipal. A CPA pode criar normas e resoluções que podem não estar tão claras na legislação. Confira a explicação do coordenador de acessibilidade e desenho universal da SMPED, o Renato Mellin. A CPA é a Comissão Permanente de Acessibilidade aqui da Prefeitura de São Paulo. Ela foi criada em 96, inicialmente ela pertencia à Secretaria da Habitação, claro com esse enfoque de que as moradias devam ser acessíveis para qualquer pessoa poder acessar as moradias, e hoje ela é vista de uma maneira mais ampla. Em 2005, quando criaram a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que na época incluía o termo mobilidade reduzida, a CPA veio aqui então para a Secretaria, e aí ela ampliou um pouco o seu escopo. Ela hoje atende qualquer projeto arquitetônico, qualquer projeto urbanístico, esse projeto pode ser consultado aqui a CPA. Ela tem um caráter tanto consultivo quanto deliberativo, ou seja, vem projetos para que a pessoa entenda se ele é acessível ou não, quanto projetos deliberativos, ou seja, a pessoa envia o projeto e a CPA reúne o seu colegiado para aprovar ou não o certificado de acessibilidade, ou numa segunda etapa já o selo de acessibilidade. O interessante da CPA é que ela envolve vários órgãos do governo e entidades da sociedade civil, então ele tem uma visão bem democrática de o que é a acessibilidade, do que é o desenho universal, e que é um direito de todos, inclusive previsto na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. O André bateu um papo com o atual presidente da CPA, a Silvana Cambiagui, que contou a importância da Comissão Permanente de Acessibilidade para a cidade de São Paulo. Isso fez e faz com que a cidade de São Paulo seja um marco em acessibilidade no país, que é o que mais tem as regras bem feitas, que dá um norte, e eu acho que ela também é uma meta que a maioria das cidades vem nos consultar para poder implantar nas suas cidades. Então, é super importante fazer parte desta comissão que é um norte da acessibilidade no país. Dentre as atividades realizadas pela CPA estão a elaboração de normas, resoluções, diretrizes, critérios e instrumentos de controle que garantam acessibilidade às pessoas com deficiência em todas as suas diretrizes, como a arquitetônica, a digital, a urbanística, a comunicacional, a atitudinal e a universal. Ela também analisa e delibera propostas de intervenções nos equipamentos e serviços públicos municipais e de uso coletivo, entre eles os projetos urbanos e de edificações, na qual a comissão faz uma análise técnica e depois propõe as reformas ou restaurações necessárias para que a acessibilidade esteja garantida. E também de ações voltadas à adequação do transporte público, como o Atende Mais, que é o serviço de transporte porta-a-porta exclusivo para as pessoas com deficiência da cidade de São Paulo. E táxis adaptados para pessoas com deficiência como a própria Silvana reforçou. As leis de acessibilidade, que eram todas pulverizadas, e lei pulverizada, ela pode pegar ou não pegar, é até errado falar isso, mas é a realidade. Colocar no código de edificações. Eu acho que isso foi um marco incrível, que quando você vai fazer um edifício, já tá lá, o que você tem que fazer de acessibilidade. A CPA também é responsável por examinar as denúncias relativas à acessibilidade na cidade de São Paulo e acionar os órgãos competentes para a aplicação das penalidades previstas em lei. Para realizar uma denúncia referente à falta de acessibilidade, você deve encaminhá-la para o e-mail cpasmped.prefeitura.sp.gov.br Outra função muito importante é a de conceder os selos de acessibilidade. E existem dois tipos diferentes de selos. O selo de acessibilidade arquitetônica indica que uma edificação é adequada para o uso de pessoas com deficiência. E o selo de acessibilidade digital, que certifica sites e portais eletrônicos, que cumprem com os critérios de acessibilidade estabelecidos nacional e internacionalmente. Ambos podem ser solicitados pelo portal 156. O pedido será encaminhado para a coordenação de acessibilidade e desenho universal. cadu, e depois encaminhado para a CPA deliberar a concessão ou não do selo. É possível acompanhar o trabalho da CPA através das atas de reuniões que são publicadas no diário oficial e disponibilizadas na página da CPA em nosso site, prefeitura.sp.gov.br barra pessoa com deficiência. Lá você também encontra cartilhas como a de calçadas acessíveis. É possível acompanhar o trabalho da CPA através das atas de reuniões que são publicadas no diário oficial e disponibilizadas na página da CPA em nosso site prefeitura.sp.gov.br barra pessoa com deficiência. Lá você também encontra cartilhas como a de calçadas acessíveis. O episódio de hoje ainda não terminou. Já está disponível no YouTube e no Spotify a parte 2, onde o André vai nos contar sobre os cursos de acessibilidade da CPA que são ministrados pela Coordenação de Acessibilidade e Desenho Universal da SMPad. Vamos lá conferir? Até a próxima e bora incluir! E aí E aí E aí